Há quatro anos, o Edilvan cuida da saúde nesta clínica popular em Goiânia. Por aqui, ele faz consultas e todos os tipos de exames. A questão da saúde, às vezes, pode ser simples, mas pode ser complexa também. E você ter um planejamento, sabendo que com valores menores você pode evoluir numa investigação com relação à saúde, é necessário e importante. Diferente dos planos de saúde, nas clínicas populares não existe mensalidade. O paciente paga apenas quando é atendido e os valores costumam ser bem mais baixos do que em clínicas particulares, sem que haja prejuízo na qualidade do serviço. O atendimento é muito bom, as recepcionistas são muito eficientes e educadas. A parte médica, eu entendo que tem bastante qualidade também. E a questão dos exames também acontecem, né? A clínica funciona há oito anos e por aqui já passaram mais de 600 mil pacientes. Você vai conseguir aí uma diferença de quase 100% se você for pagar particular para o consultório particular. O que a gente ainda traz de benefício nisso aí? É a qualidade do atendimento. Você tem uma agenda mais rápida, você consegue fazer um agendamento mais rápido, e com data e hora marcada. Depois da pandemia, o atendimento precisou passar por adaptações, como a oferta da teleconsulta. Hoje, o paciente com doenças crônicas também conta com um serviço de monitoramento à distância, feito por uma central eletrônica. A LIS, uma robô criada pela inteligência artificial, entra em contato semanalmente com o paciente para avaliar se está tudo bem ou se é caso de um atendimento médico presencial. Para isso, é cobrada uma taxa de R$ 60,00 por mês. Nós temos 380 diagnósticos, ou seja, a parte de todo tipo de doença crônica cadastrada, e aí, à medida que você responde o que o nosso robô te pergunta, nós vamos colocando o grau de risco qual você encontra. E aí, então, há ou não uma solicitação de interferência médica no seu processo. Em breve, a clínica pretende oferecer aos pacientes mais uma ferramenta de prevenção. É essa pulseira aqui, que pode ser usada pelos pacientes que têm doenças crônicas. No caso do Alzheimer, por exemplo, um geolocalizador instalado na pulseira vai ser de grande utilidade caso esse paciente saia de casa e se perca. A pulseira também registra caso o paciente sofra uma queda e, assim, emite um sinal de alerta para a central de monitoramento. O equipamento ainda faz o monitoramento de sinais vitais como pressão arterial, batimentos cardíacos, oxigenação e temperatura. Marcos Vinícius é ginecologista obstetra e também atende clínica geral. O profissional só vê vantagens na modalidade da clínica popular, onde, segundo ele, o médico tem mais tempo para o atendimento com mais qualidade. Eu já trabalhei em plano de saúde e lá você tem que atender um volume X, em um determinado horário e se você fizer essa carga horária e dividir, o valor por consulta é muito baixo, sendo que você pode conseguir atender menos pacientes com aquele mesmo tempo com valor igual ou maior. Isso tem mais qualidade para o paciente. Esta empresa oferece serviços de telemedicina desde 2021 e conta com 500 médicos cadastrados para o atendimento aos pacientes. O serviço funciona com assinaturas mensais que custam R$ 30,00 e garantem consulta com clínico geral 24 horas por dia. Nossa base de assinantes tem acesso a mais de 20 especialidades e aumentando a consultas de forma agendada com valores bem acessíveis. Porque é claro que pode ter casos que precisa de um especialista. Então nós temos sim também essa disponibilidade na plataforma, tanto online até a parceira presencial. Caso o paciente precise de um especialista, é cobrada uma coparticipação que vai de R$ 75,00 a R$ 125,00. E parcerias permitem ainda acesso a exames e consultas presenciais. São valores bem acessíveis, são médicos profissionais, todos com CRM ativos e também um atendimento de qualidade. Tatiana tem uma assinatura e fala das vantagens da telemedicina na rotina dela. O valor é um valor que a gente consegue pagar, não há valor abusivo. O atendimento é muito bom, é um atendimento 100% humanizado, mesmo sendo em telemedicina, a gente não tendo contato direto com o médico. A gente consegue ver que a gente está sendo bem cuidado, bem atendido, bem assessorado. É tudo muito bom.